Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso trabalho espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês, primeiramente um bom dia, um bom domingo, um casaca no coração de cada Vascaíno, eu peço a todos que não são inscritos aqui no canal, para que se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, e por favor ativem o sininho para vocês receberem as notificações. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre a Assembleia Geral Extraordinária, que está acontecendo hoje, vamos falar mais um pouco de Vasco da Gama e Fluminense, abordaremos a situação envolvendo reforços e vamos falar um pouco sobre a imprensa brasileira. Primeiramente, com relação a política do Vasco, hoje poderá ser um dia histórico na história do Vasco da Gama, está acontecendo neste momento a votação na Assembleia Geral Extraordinária, visando aí as eleições diretas do Vasco da Gama. A votação começou às 9 horas da manhã, vai até às 22 horas e o resultado sai às 23 horas. Lembrando que ontem o desembargador de plantão, ele suspendeu os efeitos do resultado da Assembleia Geral Extraordinária, até que o relator da ação se pronuncie. Vamos aguardar aí para a gente ver qual é o resultado. O Alexandre, ele vota e é favorável às eleições diretas dentro do Vasco da Gama. Quem tem o poder decisório no Vasco da Gama é o quadro social, são os sócios, não somente beneméritos, conselheiros e grandes beneméritos. Com relação Vasco da Gama e Fluminense, que jogo foi ontem? O Vasco sentiu muito, gente, a parte física. O Vasco teve um dia menos de preparação. O Vasco teve um jogo muito desgastante contra a equipe do Goiás. Ganhamos aí dois desfalques de peso, que foi a ausência aí do Vinícius e também do Andrei, dois desfalques substanciais. E ficou claro aí que falta material humano para o Ramon, para ele poder trabalhar, certo? O elenco do Vasco da Gama é bom sim. Eu creio que a gente vai brigar na parte de cima da tabela. Vamos ficar ali entre os oito primeiros. Com certeza, não foi porque o Vasco perdeu ontem para o Fluminense, que a gente vai falar que está tudo errado, porque não está. A nossa confiança nos atletas do Vasco e no Ramon continua. Agora, o Ramon precisa de material humano para poder trabalhar, certo? Nosso próximo jogo agora é contra o Santos. É virar a página. Esse jogo aí do Fluminense já foi. E contra o Santos a gente vai ter mais dois desfalques, que é o Tales Magno e também o Vinícius. Então o Vasco vai muito desfalcado aí no ataque, no sistema ofensivo, certo? Vamos aguardar para ver quais serão os substitutos desses atletas aí para a partida contra o Santos lá na Vila Belmiro, quarta-feira, às 21h30. Agora, mandar um recado aqui para o José Luiz Moreira com relação a reforços. Não adianta ficar prometendo para mim, para eu poder falar aqui para o pessoal. O Vasco tem que contratar. Ontem, alguns nomes aí, como Gamalho, como o Anderson Martins, foram citados. O Vasco precisa de um camisa 10. O Vasco precisa que essa bola chegue lá no Germancano. A gente já tomou conhecimento que o Vasco vai atrás de um jogador. Há quem diga que o Alex Teixeira chega em outubro para reforçar a equipe do Vasco, da Gama, mas tem que vir. Tem que vir. Não adianta ficar só na promessa dizendo Ah, vai chegar jogador. Vai chegar jogador e não chega. Porque a torcida do Vasco aí, ela precisa de reforços. O Ramon também precisa para a gente brigar no topo. Mas acho aí que o Vasco da Gama tem condições de fazer uma Copa do Brasil excelente e também um campeonato aí de Copa Sul-Americana que são competições de mata-mata. Meus amigos, com relação à situação envolvendo a imprensa brasileira. A imprensa ontem comemorou e muito o resultado adverso o Fluminense vencendo o Vasco da Gama. E destaque aqui para três jornalistas que foram Mauro César, senhora Renata Fan e o Flávio Gomes. O Mauro César colocou em xeque o Ramonismo e deu a seguinte manchete o Vasco perde para... o Ramonismo perde para Fred e Ganso. Colocando aí o trabalho do Ramon de forma pejorativa. Esse Mauro César é um verdadeiro fanfarrão. A Renata Fan que já estava aí engasgada com o Vasco da Gama. O Inter ontem literalmente beneficiado. O Botafogo foi prejudicado, virou líder e ela fez achincalhamentos nas suas redes sociais assim como o seu Flávio Gomes que falou assim ó já tinha dito que o time do Vasco era isso aí. Então eu quero dizer para esses jornalistas o seguinte que o campeonato brasileiro é um campeonato que é longo. São 38 rodadas e vamos ver como que o Vasco vai terminar. Agora o Vasco é para quem acredita o Vasco é o time da virada a campanha que o Vasco faz embora tenha perdido ontem é irretocável. Oito gols pró três contra Ramon está de parabéns e os atletas do Vasco estão de parabéns. Tá bom? Vasco neles essas foram as notícias à medida que as notícias do Vasco forem saindo a gente volta. A verdade prevalecerá. Valeu!